Olá galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para mostrar, para mostrar o bebê coelho! Ganhei ontem! Bebê coelho! Que fofo! Que fofo! Vamos lá! Vai dar oi para a câmera! Oi câmera! Oi! Oi! E eu vou mostrar um pouquinho dos acessórios dele, daqui a pouco! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Ah, e antes desse vídeo começar, clique em gostei e se inscreva no meu canal! E lembrando que, quando eu bater 40 inscritos, eu vou fazer uma festa, para vocês verem! Só que não pode ser no dia de aula, aí eu vou marcar para sexta, sábado, entendeu? E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Eu vou começar mostrando a roupinha do boneco! Eu vou tirar ele da roupinha! Gente, tem a família inteira dele, mas eu só tenho a mamãe e o filho! A mamãe eu vou mostrar separadamente, na quarta-feira! Hoje eu só vou mostrar o bebezinho mesmo! Que é a coisa mais fofa! Olha! O macacãozinho dele! Bem pequenininho! Essa é a roupinha dele! E assim é ele peladinho! Olha! Que fofo! Parece que ele está com uma fraldinha, mas ele não está! Ele deixou marcado a coisinha dele! Olha! Ele ainda não tem rabinho, mas ele é um coelho! Ele é recém-nascido, então ele não tem rabinho! Eu vou mostrar o bebezinho! É a coisa mais... Olha aqui o que ele tem! Olha! Olha aqui! Ele tem esses coisinhos aqui assim, né? Marronzinho na orelhinha! E por dentro é rosinha! Olha! Eu queria dizer desculpa para a Tata, tá? Desculpa, Nara, por ter escrevido aquilo! Continue sendo minha amiga, por favor! Tem prova! Eu vou mostrar para vocês agora... Esse é o bebezinho dele! Hum! Na primeira gavetinha... Tem a cobertinha dele! Ó! Vamos mostrar! Olha! Essa é a cobertinha dele! Bem pequenininha, né? E aqui dentro eu não guardei nada, ó! Aqui dentro é que tinha o coisinho! E na outra não tem nada também, ó! Na outra gaveta eu tinha guardado o paninho! É caso que... É, às vezes eu ponho e... Não... Ele não consegue se aconchegar direito, aí eu guardo! Aí, depois eu ponho! Ó! E aqui dentro do bercinho, ó... Tem esse coisinha fofo para ele deitar e não sentir dores! E olha o segredo desse berço! Quando ele quer brincar... É só fazer isso aqui, ó! Porque essa parte aqui que tava assim... Vai virar... Pra baixo! Aí também dá pra pôr pra cima! Quando ele for dormir! Assim... E assim! Tá legal! E aqui, ó... E aqui, ó... Tem estrelinhas... E aqui... Tem a lua! E tem esses coisinhas... Esses... Bolinhas... Que fica aqui, olha! Que fofo! E eu vou pôr aqui dentro... E eu vou pôr a roupinha deles... Pra vocês verem como ele é fofo, dormindo! E eu ainda vou comprar toda a coleção! Mas não agora! Porque eu amo esses bonequinhos! Quando eu descobri, eu fiquei tipo... Nossa, eu preciso comprar! Quando minha amiga tinha... Eu falei... Nossa, eu vou comprar, tá? Eu vou comprar e eu vou trazer contigo! Que é muito interessante esses brinquedinhos! E não, gente! Eu não vou trazer pra escola! Porque... É muito perigoso de eu... De eu... Sabe? Deixar cair e perder! Eu tenho muito medo! Porque ele é muito fofo! E eu não quero perder ele! Olha! Aqui, dormindo! Deixa eu pegar até a lanção! Põe aqui dentro... Olha, gente! Vem aqui! Vou mostrar pra vocês! Olha que coisa mais amada! Que fofo, né? Muito fofo! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, clique em gostei! E ajuda a gente até chegar a 40 inscritos! E não se esqueça de deixar o seu like! Eu já tinha falado isso, coelho! Ah, tá! Que fofo! Engraçadinho! Vamos acabar com o vídeo logo! Tá! Se você não é inscrito no canal, se inscreva! Se deixa o seu like! Ativa as notificações! E... E... Falou!